Oi vó, parei aqui minha arrumação que eu tava arrumando o guarda-roupa aqui pra gravar esse vídeo pra senhora porque às vezes a gente até sente as coisas e tal mas não sabe como demonstrar ou esquece de falar ou no dia a dia a gente acaba agindo de forma incoerente mas eu vim dizer aqui através desse vídeo o quanto eu amo a senhora e o meu vô também o quanto vocês são importantes pra mim e o quanto eu desejo tudo de melhor na sua vida o quanto eu te admiro como ser humano como uma pessoa, você é um ser humano incrível você é uma pessoa que tem um coração maravilhoso e é lindo ver isso e não tem como não ver na verdade né e queria falar também que apesar de eu não mostrar eu sou uma pessoa muito, 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 muito grata a Deus a ter a senhora como minha avó, a ter aprendido muita coisa apesar de não parecer, mas aprendi muita coisa com você e eu te admiro muito, muito, já falei isso e eu quero saber, eu quero dizer que tudo, tudo de bom que acontece na sua vida é mais do que merecido porque você é uma pessoa que merece as melhores coisas dessa vida e eu peço sempre a Jeová que te dê muitos e muitos anos de vida ainda pela frente com muita saúde e muita prosperidade paz no seu coração, paz na sua vida e é isso, que te dê saúde pra continuar todo dia fazendo o que você gosta podendo assistir as reuniões e é isso, que a gente possa se ver mais vezes ainda que a gente faça mais almoços e I love you I love you very, very, very I love you very much Tchau.